E aí, beleza? Aqui é o Danilo da Loja Rosário. E hoje a gente tá aqui com uma visita ilustre, o João Gabriel, mais conhecido como Joãozinho, da guitarra. E hoje a gente tá aqui pra falar dessa guitarra aqui, que é top, Eva Guitars, né? Esse modelo especificamente é a Fusion. E a gente tá aqui com o Joãozinho, que ele é endócio da Eva. Ninguém melhor pra falar da guitarra que o Joãozinho. Então a gente vai começar falando um pouquinho das especificações da guitarra. Ela é uma guitarra construída em Alde, tá o corpo dela em Alde, braço Maple. A captação dela em Alnico, né? Os single coil, o humbucker dela é em cerâmico, né? É o que é top nela, que ela já vem com uma ferragem massa, cara. Ela já vem com pontiwil, que são tarraxagroove. Então é uma guitarra aí com uma concepção muito bacana, feita na Coreia, né? A mão de obra da Coreia é excelente pra construção de instrumentos. Então é uma guitarra sensacional aí. E é isso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dela, como já falou, as especificações. E vai estar demonstrando aqui com o Joãozinho. João, fala um pouquinho o que tu acha da guitarra aí. Tu que é endócio da marca aí. Qual é o... O que tu acha? Pode falar, fica à vontade. Bom, é... Eu já tô há alguns meses, né? Com a Eva Fusion. E, cara, é... Tô amando, de verdade. É... Uma guitarra muito versátil, né? E eu tô conseguindo fazer meus vídeos com questão de solos, levar pra igreja, fazer um worship. Tipo assim, tá me ajudando muito. E eu tô conseguindo fazer... Tô conseguindo fazer todos os sons, né? Sim, sim. Que eu pretendo fazer. Tem algo que é muito interessante nessa guitarra, né? Que atualmente tá ficando bem realmente requisitado entre os guitarristas, principalmente, que é o lance da ponte de dois pivôs, né? Sim. Outro modelo da Eva que tu tinha era a trêmulo, né? Isso, a ponte de trêmulo. Então, a ponte de dois pivôs é legal, né? Que você consegue ter a ação tanto pra frente quanto pra trás. Ela não é igual a uma Floyd Rose, claro. Mas aí você consegue ter, assim, bastante mobilidade, enfim. Então, é bem legal essa parada da ponte aí de dois pivôs. Sim, cara. Consegue tirar muito som aí com essa possibilidade. Enfim, vamos começar demonstrando? Mostra um som clean aí pra galera da guitarra. Óbvio, muito show, cara. Realmente, como ele falou, né? É uma guitarra extremamente versátil, né? Uma configuração bem atual de guitarra, né? Uma guitarra, uma extrato moderna, né? Com dois singles, um humbucker na ponte aí que te permite ter mais ganho na hora de solar, enfim. Agora mostra um outro som pra galera aí, um drive de primeiro estágio pra galera dar uma sacada legal. Beleza. Mostra um som mais distorcido. Você faz um... Estorcido. É isso, vai fazendo. Estorcido. É isso, vai fazendo. Uma coisa, uma onda tua mesmo. Se quiser, fica à vontade aí. É muito legal que na igreja a gente rola um pouco de tudo, né? Sim. A gente precisa de uma guitarra um pouco mais versátil e a guitarra Eva Fuson tem me ajudado muito nisso. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui como eu uso, né? Vou fazer um worship. Aí, quando eu preciso, né? Na hora do solo, aí eu coloco o tio. Uma guitarra que realmente atende a todos os requisitos, né? Pra quem quer tocar em igreja ou em qualquer lugar. Muito versátil mesmo. Ó, galera, agora a gente vai falar um pouquinho do Joãozinho, né? Já deu pra ver que ele toca pra caramba aqui. É um guitarrista realmente muito responsável aí no que ele tá fazendo. Toca demais. Já, apesar da pouca idade dele, tem uma maturidade musical enorme. E a gente vai falar um pouquinho aí, né? Ele vai falar um pouquinho da história dele, como ele começou a tocar guitarra. E aí, João? Começou a tocar guitarra com quantos anos? Fala aí. Cara, eu comecei a tocar com nove anos, guitarra, né? E assim, cara, desde lá tem sido a minha paixão. E eu tô estudando bastante, comecei a tocar na igreja. Até hoje eu tô tocando na igreja. E desde aí a gente vem evoluindo, né? E graças a Deus, Deus me presenteou com essa parceria da Eva, né? Top. Que, cara, é incrível. É, amor, tá. Um momento muito incrível. Também com a Univopeficadores, que recentemente eu anunciei, né? A parceria. E, cara, tô amando isso. Show de bola. Conta um pouquinho, né? Pra quem não sabe, o Joãozinho recentemente gravou um DVD, né? Com o Thales, né? Uma experiência top aí, com uma galera kids aí, né? E formou uma banda, né? De kids aí. E conta um pouquinho aí, como é que foi tua experiência lá. Foi uma experiência incrível, né? Graças a Deus, ele tem me abençoado com esse convite. Gravei esse DVD com o Thales. Pude conhecer a galera que tocou comigo também, que foi a... Foi as... Os adolescentes também, né? Sim, sim. E foi muito bom conhecer eles. Conhecer o Thales, a banda. Foi uma experiência única. Top, top demais. É, bom. E aí, qual é o conselho que tu dá, né? Pra quem tá começando, a gente sabe que não é fácil. Às vezes a pessoa não tem o instrumento, né? Como foi o caso do Joãozinho. Começou no violão, depois que ele ganhou a guitarra dele. Qual o conselho que tu dá, assim, pra quem tá começando? Bom, o conselho que eu dou é pra você estudar bastante, né? Com certeza, não desistir. Que eu sei que não é fácil, às vezes, né? Mas a gente vai indo e estudando, sempre evoluindo, né? Galera, é uma guitarra excelente aí, muito bem construída, tocabilidade top, sensacional. É uma guitarra que vai atender muito bem ao público profissional e aquele cara intermediário também que já quer ter uma guitarra mais definitiva. Ela já vem praticamente pronta, assim, 100%. Na verdade, eu diria que ela já vem pronta, assim, pro cara que quer ter uma guitarra legal. E o que é melhor é que ela tem um excelente custo-benefício. Não é uma guitarra com preço exorbitante. Realmente é muito honesto e muito justo o preço que é pedido na guitarra, né? Pelo que ela entrega. Então, pelo que deu pra ver, que deu pra sacar, você já viu que é uma guitarra massa, que vai atender super bem o público profissional, o público de igreja. Enfim, é uma guitarra versátil aí pro músico que realmente gosta de um instrumento top. Vai na Eva Guitars. E o que é melhor, cara? Você encontra aqui na loja com a gente, aqui na loja Rosário. Esse modelo que o Joãozinho tá tocando é o modelo que tem aqui na loja. Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco.